Vem Carlinha, legal, 328, vai Neguante Vai Carlinha, ele monta, Benedito, Jack Aí vai na calda do boi, que a faz da volta é o Aras E parque, show boi, choascaria, Nossa Senhora de Lourdes, vem o Igor Aí vai Carlinha, descendo Nossa Senhora de Lourdes, São Caetano E parqueada, show boi, Santa Cruz, vem o Igor Vai Carlinha, descendo, vai no boi, leva pra cá Vai no boi Carlinha, vai na calda do boi, Carlinha, vai Carlinha, ele monta o filho do rei, Rolando, Jack, é o Benedito Vai Benedito, Jack, vai Carlinha, leva pra cá Ele vai descendo, faz a volta na calda do boi, a 28, vem Igor Aí vai Carlinha, ele monta, Benedito, Jack Vai no boi, acredita, vai pra baixo Geraldo, dois Vai descendo, vem Gustavo Cordeiro Aí é Gustavo Cordeiro que vem, vai Carlinha, faz a volta na calda do boi Ele monta, Benedito, Jack, vem Gustavo Cordeiro Aí vai Carlinha, descendo Aí a dupla na calda, três horas, trabalha na calda do boi Aí a dupla na calda, três horas, trabalha na calda do boi Aí ele monta, Benedito, Jack, vai até a minha 8 Aí vem Gustavo Cordeiro Vai Carlinha, descendo, trabalha, faz a volta na calda do boi, vai pra faixa, leva pra cá Bola, boi Ladeando com o Neguense, abre as costinhas de madeira e a dupla desce, trabalhando o boi Passa a volta, Carlinha, o Neguense desce com ele, Ladeando, vem Gustavo Cordeiro Gustavo já volta no contigo de Javier, vai Carlinha, o Santos Ele desce, passa paralela, as meridionais e joga a potência do braço, canhote, o boi cai Bola, boi Os vaqueiros brasileiros hoje, passou a volta e confere o nó Em busca das meridionais paralelas, desce Carlinha, o Santos Neguense com ele, Carlinha, o joga na canhote, o boi se rende, cai Bola, boi A cavala, vaqueiro, geral Quatro, boi E aí Obrigado.